Em meio aos entulhos, o Sidney ainda tenta recuperar algum objeto pessoal. O que não ficou esmagado, foi molhado. Daí foi, bem dizer, perdido quase tudo. Só não perdemos a vida, graças a Deus temos aí ainda, né? Mas o resto, bem dizer, que nem vocês podem olhar aí, tá tudo destruído. Durante sete anos, ele morou aqui com a esposa e os cinco filhos. E viu tudo ser destruído em poucos minutos. Nem mesmo os móveis poderão ser aproveitados. Nós estávamos se preparando para ir dormir quando começou o vento. Já com pouco nós só escutamos o barulho de tudo caindo. Foi onde é que deu tempo de eu tirar um pouco das crianças e a mulher tirar o outro que tinha ficado trancado embaixo do roupeiro. Daí conseguimos sair e fomos para a casa da vizinha. O Sidney trabalha como reciclador. E teve que pedir ajuda aos vizinhos para ter onde abrigar a família. Depois que a casa dele desabou por completo, após ser atingida por uma árvore. Agora, a intenção dele é construir uma casa temporária, neste mesmo espaço. Dando para nós e as crianças ficarem, está mais do que bom. Não precisa ser casão e coisa. Eu quero só um lugar para nós morar mesmo, que depois com o tempo nós vamos conquistando de novo aos poucos. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, pelo menos seis residências foram interditadas após o último temporal que atingiu a cidade. Um idoso teve que ser resgatado pelos vizinhos nesta casa. Nenhuma pessoa ficou ferida. Mas, de acordo com a defesa civil do município, a comunidade precisa de ajuda, pois os moradores perderam tudo. A família do Sidney precisa, principalmente, de materiais de construção. O telefone de contato para doações é o 519-9508-8503. Madeira, pau, prego, brasilite, o que vim, tudo ajuda a nós agora. Longe daqui, em Porto Alegre, a ventania também causou estragos. Estas casas, no bairro Ponta Grossa, foram consumidas pelo fogo. Horrível, porque eu recém tinha me mudado, recém tinha construído a minha casa. Então, foi bem demorado para a gente conseguir, sabe, ter nos cantos, nosso lar ali. Foi bem difícil mesmo ver tudo assim indo por água abaixo. Os bombeiros acreditam que a fiação elétrica encostou nas casas de madeira. E o fogo se espalhou rapidamente, atingindo também a residência da Jennifer, que era de alvenaria. A gente estava sentado, todo mundo conversando, começou a ouvir muito, muito vento, começou a faltar luz nos potes da rua. E aí, daqui a um pouco, a gente só viu as vizinhas gritando ali que a nossa casa estava pegando fogo, porque eu estava na casa do lado, jantando na minha tia. E a gente não viu nada de diferente. E elas viram e elas começaram a gritar, saíram na rua, ligando para os bombeiros e foi tentando pegar balde, mangueira. Só que quando a gente chegou lá, o fogo já tinha tomado tudo já. Ela também conta com a solidariedade da população para reconstruir a moradia. Doações em dinheiro podem ser realizadas através da chave PIX nº 363-515-830. Agora a gente precisa mesmo da parte do material, né? Pelhados, os fios para colocar tudo novo de novo, as madeiras.